Alguém descontrolado, essa hora que eu estive a falar, era quando eu estive a sair contra aquela árvore, para eu me defender, e o carro passou, e eu fiquei guinado, e o carro bateu aí, o que eu vi é isso. O carro, possível, estava descomandado porque não tinha pisca-pisca, não tinha travões, não tinha arre, e o motorista, não veio com o cara, o motorista saltou lá antes de atravessar a estrada. O carro, possível.